É isso aí Vani, agora estamos aqui no Auto Shopping Formula Mega Sem Novos com o grande Marcelo que ele vai passar as promoções dessa semana, vamos lá Marcelão? Isso aí, de uniforme novo viu? É isso aí, vamos lá! Vamos começar aqui pela S10, 2011, a diesel 4x4, completona, executiva, único dono, por apenas R$ 59.900 Excelente oferta, tem mais um? Isso, temos o Fox 2013, completão, o Trend, já com o IPVA 2016 pago, por apenas R$ 32.900, 1.6 Excelente oferta Marcelão, e para quem está procurando uma moto? Isso, temos aí a Suzuki 1750 cilindrada, venham conferir É isso aí, excelentes ofertas aqui na Mega Sem Novos, Marcelão, e tem um abraço hoje né? Sim, tem uma colega minha que sempre me cobra, de São José do Rio Claro, Jéssica Rodrigues, vai aí um grande abraço para você É isso aí, um abraço para a Jéssica, Marcelão, e o endereço da Mega? Fica no Auto Shop Fórmula, o telefone é o 3694-0429 3694-0429 E para falar com o Marcelão no Zap Zap? É o 9275-2801 9275-2801 É isso aí, Vanil, onde você foi agora?